Saltações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada à apresentação de livros, artigos, capítulos de livros, de coleções, de páginas disponibilizadas na web, na internet, páginas disponibilizadas na internet e nas mais diversas plataformas vinculadas à internet, incluindo o YouTube, páginas de autoria de um pesquisador individualmente ou de um grupo de pesquisa ou mesmo páginas oficiais, por assim dizer, páginas vinculadas e chanceladas por universidades, por institutos de ciência, por institutos de pesquisa, por centros de pesquisa, tanto governamentais quanto de cooperações público-privadas ou empresas privadas que desenvolvam ciência, tecnologia e eventualmente também promovam a educação. Então nós estaremos aqui gradativamente fazendo a apresentação de uma série de materiais disponibilizados, inclusive na forma digital, de mídia digital ou mesmo de forma impressa. E quando me refiro à revista, me refiro a revistas indexadas, a revistas vinculadas aos diversos temas científicos, às diversas áreas do saber científico, às diversas áreas do saber humano, todas elas, especialmente as vinculadas às ciências exatas e naturais, ciências exatas e da terra, as ciências exatas e da natureza, as engenharias, as geosciências, a arquitetura, a ciência da computação, biologia, as ciências aplicadas, a economia e todas as outras áreas que tenham algum vínculo com matemática, com estatística, com física, com biologia, com química. Então, muito bem, hoje mais uma apresentação de mais de um livro e um livro que será apresentado, exatamente este livro, aqui devemos observar a imagem do livro, o livro intitulado Estatística Básica, Probabilidade e Inferência. Estatística Básica, Probabilidade e Inferência, de autoria do excelentíssimo professor Luiz Gonzaga Moretinho, um grande professor, um grande cientista, um grande pesquisador. Aqui está o livro, livro este chancelado pela editora Pearson, uma editora norte-americana, com escritórios nos Estados Unidos, em vários países da Europa e em São Paulo. é a Pearson Education do Brasil, sediada em São Paulo. Então, aqui está o livro Estatística Básica, Probabilidade e Inferência, de autoria do eminente cientista, professor Luiz Gonzaga Moretinho, chancelado pela editora Pearson, Education do Brasil, sediada em São Paulo, aqui no nosso país. Este livro trata de muitos temas, aqui nós apenas estamos resumindo os temas tratados, livro este muito bem escrito, com exercícios, com problemas de aplicação em diversas áreas, realmente um livro que elucida bastante o leitor, o interessado em estatística básica, em inferência estatística, ou seja, estatística descritiva, estatística inferencial, e um livro que fundamenta muito bem os tópicos sobre probabilidade. Então, o professor Luiz Gonzaga Moretinho trata, neste livro aqui, de maneira muito resumida, sobre probabilidade, sobre variáveis aleatórias, discretas e contínuas, sobre distribuições de probabilidade, diversos tipos, inclusive, um tópico especial sobre a distribuição normal, dita normal. Aqui, sobre o grande capítulo vinculado, o qual descreve a inferência estatística, o autor, aqui o ilustre autor Luiz Gonzaga Moretinho, fala sobre amostragem, distribuição amostral, estimação, intervalos de confiança, testes de hipóteses, erros, fala sobre erros, um capítulo dedicado, distribuição T-student, distribuição de Q quadrado, distribuição F, que é a distribuição estabelecida por Fischer e Sinedecor, são dois estatísticos, dois matemáticos. Então, são vários temas tratados deste livro, titulado Estatística Básica, Probabilidade e a Inferência, chancelado pela editora Pearson e de autoria, livro excelentemente bem escrito pelo professor Luiz Gonzaga Moretinho. Muito bem, vou mostrar aqui o livro. Muito bem, então, este livro é mais um livro utilizado como referência bibliográfica para a elaboração e administração dos nossos modésticos, básicos e introdutórios de cursos e minicursos, disponibilizados no canal intitulado Professor Daniel Meira, Instituto Federal do Paracampo em Santarém, canal ex-sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Em breve, nós traremos aqui canais, faremos a divulgação em poucos minutos sobre canais, canais sediados e hospedados na plataforma do YouTube e na internet, de maneira geral, em páginas da internet, mais uma vez, canais vinculados à universidade, vinculados a institutos e centros de pesquisa, tanto de caráter de vínculo governamental quanto público privado ou mesmo privado, e ainda páginas ou canais elaborados que estão sob autoria e organização de um pesquisador, de um professor, de um cientista, ou mesmo de um grupo de pesquisadores, de um grupo de pesquisa. Então, nós estaremos apresentando artigos científicos, os quais estão vinculados, são editados, publicados por revistas indençadas, nacionais e internacionais, coleções de livros, coleções também, quando oportuno for, trazermos aqui. E, então, mais uma vez, apresentando o livro intitulado Estatística Básica, Probabilidade e Inferência, chancelado pela editora Pearson, Education do Brasil e, aqui, de autoria de sua excelência, o professor Luiz Gonzaga Moretti. Muito bem, agradecemos a atenção de todos, retornaremos oportunamente para a apresentação de outro material sobre ciências. Muito obrigado. Obrigado.